olá meninas e meninos temos hoje há pedidos muitos pedidos coisa da conserva de salsicha conserva de ovo conserva de cebola que já tem no canal e vocês pediram a conserva de batata ah de batata porque tem que ser de batata porque a de batata tem diferença das outras conservas sim ela tem umas dicas que vocês vão ter que assistir o vídeo para poder aprender é diferente né gente da salsicha e do outro é uma coisa da cebola é outra o processo é diferente essa daí também é diferente que tem outros temperinhos a líquido uma delícia para churrasco para comprar uma carne assada o frango assado né é isso aí é magníficarmo a gente e não esquece vocês podem conservar a geladeira que eu falei lá no vídeo mas eu já vou falar no início até 30 dias mas isso se durar né é muito bom sabe o arrozinho feijãozinho ela ali gente eu vou ter uma farofa uma carne assada uma linguiça assada tudo churrasquinho já deu né menos que então gente lápis e papel na mão bora lá anotar os ingredientes vamos lá gente então vamos lá fazer essa receitinha que vocês pediram muito depois que eu ensinei fazer a conserva de salsicha de ovo de de codorno ou ovo de galinha né vocês me pediram muito essa conserva de batatinha então aqui eu peguei um vidro gente eu coloquei as batatas dentro para saber quanto mais ou menos que eu ia utilizar e aqui estão elas um vidro esterilizado com água fervendo aqui na minha cidade chama batata pirulito eu conheço como batata bolinha tá tem até menor tá gente que essas daqui vieram bem grande aí eu cozinhei ela em água né até você espetar o garfo e ver que ela está está macia espera dar uma esfriada de morno para frio que vocês vão fazer furar ela assim com o garfo depois que ela já tiver tá morninha tá gente vai furar todas elas para que para aquele líquido lá que nós vamos colocar o a água o vinagre o azeite para penetrar por dentro da batata e daquele gostinho né aí feito isso nós vamos pegar o nosso vidro importante ser vidro tá gente ainda mais para conserva nós vamos colocar as batatinhas só que aí eu já vou pôr folhinhas de louro vão vendo aí gente já vão anotando os ingredientes o pessoal acha alguma folha inteira aqui sabe né pode ser pequenininha mesmo mas que seja inteira para ficar bonitinho sabe é difícil aqui produção pode ser ó folhinha de louro vou pôr aqui ó completando com a batatinha ó gente é uma delícia essa batatinha no churrasco muito bem engraçado que ela deu uma encolhida viu gente que eu coloquei ela estava até em cima tá vendo ela encolheu ali ó vou colocar outra folhinha de louro vocês podem estar colocando cebola só que aqui eu vou colocar esse chimichurri é chimichurri vou até mostrar para vocês uma vez eu falei a menina não entendeu falando a lá ó chimichurri ele é um tempero completo gente vou colocar uma colher dele assim aqui ó porque é uma delícia vou colocar orégano na realidade aqui é a gosto se tivesse salsa desidratada cebolinha desidratada pode pôr desidratado tá pimenta calabresa ó a gente mosquito enchendo o saco sal gente vou colocar uma colher porque eu não cozinhei ela com com sal então eu acho que uma colher é o suficiente aí eu temperar gosto de vocês que que nós vamos fazer vou colocar água até quase a metade gente não pode pôr muito vinagre porque senão fica muito azedo então vocês controlam vou pôr um pouco de água tá vendo dá pra ver e dá ó tá mais ou menos aqui agora vou colocar vinagre o bom é usar esses branco tá gente sem ser o tinto vou colocar vinagre aí vai mais ou menos aqui de uma xícara a meia xícara de azeite vai depender de você tá eu vou colocar ó vou colocar mais um pouquinho de água e vou colocar mais vinagre agora eu vou cobrir a batata pronto ó na de pôr só tem um pouquinho de vinagre pronto aí deixa eu pegar a tampa dele aqui vamos tampar tampa bem aí nós vamos mexer assim pra que para aquele sal e os temperos envolverem aqui nessa nossa batatinha ó aí gente conservar em geladeira olha só deixa eu abrir agora é normal o tempero e o azeite fica meio que separado então todas as vezes que vocês forem consumir dá uma giradinha assim no vidro para envolver quem quiser pode pôr pimenta dedo de moça aqui mas como eu coloquei a calabresa então não vou pôr nenhuma outra pimenta pode pimenta do reino é o gosto de vocês conservar em geladeira porque com esse calor que a gente tem aqui não não aconselha ficar fora de geladeira isso daqui não então vocês podem pôr cebolinha conservar em geladeira e consumir depois de cinco dias gente que nem eu vou tampar vai pra minha geladeira daqui cinco dias só que ela vai tá bem começando a curtir se você gostar dela mais azeda é você diminui um pouco a água e põe mais vinagre eu com meu paladar aqui de casa a gente não gosta de muito azedo então sempre é bom você põe metade de água metade de vinagre de meio a uma xícara de azeite ou óleo se você não quiser usar o azeite é que o azeite dá um gostinho né dá um gosto fica muito bom então quando vocês forem consumir sempre pegar uma colher ou um garfo limpo pode usar esse líquido que tá aqui para temperar salada também tá vendo essa batatinha aqui ó tá querendo subir vou pôr um pouquinho de água ó aí vocês vão sempre que consumir pegar com uma colher ou um garfo limpo tampa volta para sua geladeira isso aí depois de cinco dias vocês podem consumir ela ela é muito gostosa muito ela dura muito tempo tipo tipo assim se durar né porque come mas ela dura tipo trinta dias gente em geladeira e com esses essas dicas de garfo limpo colher limpa ó olha só que bonito que fica espero que vocês façam eu vou me despedir de vocês o Ian não vai poder provar porque ela não tá curtida não vai ter graça ele comer assim não não e eu espero que vocês tenham gostado dessa dica foi rápido mas porém é vocês me pediram muito não tem muito segredo faz isso daqui coloca na sua geladeira pode cinco dias você pode consumir se quiser pode pôr pimenta cebolinha vocês podem agregar temperos aqui dentro tá legal aí se vocês gostaram dá um joinha não esquece do nosso joinha dá um joinha se inscreve no canal se não for inscrito compartilha com os amigos e até a próxima tchau tchau